O seu programa 100% Realidade fala sobre a prisão de um homem altamente perigoso, investigado pela polícia civil pelo crime de triplo homicídio. Vamos nessa que eu conto tudo pra você. Brunos, os policiais civis da 35ª DP receberam informações de uma grande movimentação de tráfico de drogas na região da Fercal. Os policiais foram até esta região. Chegando no local, eles avistaram um cidadão que, ao perceber a presença dos policiais, entrou em um carro e pegou o beco em alta velocidade. Manobras perigosas, inclusive na contramão, fugindo dos policiais civis, que logo fizeram um acompanhamento. Segundo informações de populares, parecia um filme de ação. De um lado pro outro, manobras praticamente radicais em contramão foram realizadas ali, enquanto os policiais realizavam acompanhamento. Em dado momento, o condutor desse carro perde o controle, bate, acontece um acidente. No momento que os policiais fazem a abordagem, dão um bote ali naquele cidadão. Mesmo durante a abordagem, ele resolve tentar fugir, mas é impedido pelos policiais civis. No momento da abordagem, foi constatado que esse cidadão é um velho conhecido da justiça. Tem passagens por roubo, corte de arma e homicídio. Até então, os policiais não tinham uma informação preciosa. E só foi descoberta quando ele foi levado para a delegacia. Lá na delegacia, na 35ª DP, mais uma vez foi puxada a capivara do cidadão. Foi constatado que esse homem estava sendo investigado pelos policiais civis da 35ª DP pelo crime de triplo homicídio que aconteceu no mês de maio, no bairro Bela Vista, ainda na Fercal. Bruno, a nossa equipe está aqui na quadra 3, em frente ao lote 13B. Aqui funciona uma oficina de motos. Depois de vir arrumar a motocicleta, várias pessoas ficaram reunidas aqui. A gente encontra no local, inclusive, algumas latas de cerveja e também várias embalagens. Eles passaram a tarde toda aqui comemorando o Dia das Mães. Até que por volta de 7 horas e 40 minutos, um carro branco, que passava aqui pela DF-205, parou aqui na frente e começou a efetuar vários disparos de arma de fogo nesta direção. Pelo menos 4 pessoas foram baleadas. O pai dele só chegou e chamou ele, vamos pra casa, ele falou, vamos. O pai dele saiu só, andou 100 metros, menos de 100 metros pra retornar o carro, na hora que o pai dele tava retornando o carro pra voltar pra eles ir embora. Aconteceu, já chegou esses pessoas malditos aí, atirando em todo mundo aqui. E o pai já chegou e presenciou, e o próprio pai tentou socorrer o filho, pra levar o hospital. Mas quando chegou lá no hospital, infelizmente, ele veio ao hospital. Agora esse cidadão, que a todo momento, inclusive, ameaçou os policiais civis, está à disposição da justiça. O infrator é acostumado a usar menores para executar seus crimes e sempre tenta intimidar inutilmente as equipes policiais. Realizada a prisão, constatou-se que esse indivíduo vem sendo investigado pela 35ª DP por envolvimento do triplo homicídio ocorrido no bairro da Boa Vista em maio último. Pelos crimes cometidos, o marginal seguirá preso à disposição da justiça. DF Alerta te serve o melhor em qualquer BO. DF Alerta te serve o melhor em ter 가지고 na justiça. E aí E aí E aí E aí